Nós vamos contar como foi a reunião de planejamento da nossa primeira atividade. A ideia é que ele seja aberto e aí eu pensei em dois eixos para a gente trabalhar mais tecnologia e arte. A gente não teria fins lucrativos, né? A gestão seria horizontal, a gente decide tudo em consenso, os pais aprendem junto com os filhos. Quem ficar nessa equipe de núcleo, que organizaria mais? Ficaria mais concentrado para definir as aulas combinadas, a estratégia de formação. A equipe de desenvolvimento seria todo mundo, né? As crianças e tal, dá para trazer visitantes. Vem sendo uma dinâmica de projeto Scrum, né? Para dar um pouco mais de agilidade. São ciclos de projeto rápido. Não existe a necessidade de hierarquia ou muita estrutura. Porque se tudo está aberto e compartilhado, então a gente simplesmente junta, toma as decisões rápidas e reuniões curtas, né? Sem precisar planejar um produto final muito elaborado. Então a gente pode ir melhorando esse projeto, né? Não precisa ser um projeto definitivo logo de cara. Uma pessoa define o produto, uma outra pessoa faz a mediação, que é a que eu estou fazendo hoje, por exemplo, aqui, e o resto manda bala. E dá para a gente contratar também. Alguém queira preparar alguma aula. Eu não sei se vocês sabem, mas tem o Fab Lab e Lívia. Eles têm uma impressora 3D, cortadora laser, frisadora. Só levam material, eles fazem tudo de graça. E tem os cursos, eles dão curso de marcenaria, uma impressora 3D. Esse seria o Makerspace 1.0. Ele é um projeto piloto, provisório e visão beta. Vai levar um semestre, depois a gente quer avalia de novo. Só vai ficar na área de tecnologia. É arte também, né? A porta urbana. Definição também, tecnologia, todo instrumento que facilita o trabalho. É muito louco. Aqui é uma ideia para uma atividade diária. Não queria pegar uns 10 minutos. O que você fez essa semana? O que você estudou? Que dificuldade você teve? E aí entrar na sala de aula expositiva ou alguma orientação em princípios, né? Para trabalhar em equipe, ensinar eles a mexerem com alguma ferramenta de projeto, fazer um estudo de caso com eles, né? Depois alguém prepararia uma atividade direcionada. E depois, 30 minutos de atividade criativa, completamente livre. Faz o que você quiser. E depois, no final, o que você trabalhou ali, você pode apresentar para as pessoas que tiver. Depois você inventou um negócio, você mostra para todo mundo. Todo mundo para para ver. 10 minutinhos rápido. E os últimos 10 minutos para limpar o local. Se tiver ferramenta cortante ao quente, é só com as previsões principais. O mais estratégico, para conseguir envolver todo mundo, é ir para uma linha de design thinking, quer dizer, encarar problemas como oportunidades. Como levar um processo de criação, por exemplo, usando o brainstorming, até a formação da ideia, que é a idealização ou a ideação, até a implementação, que é realmente gerar o produto. É um caminho, uma solução para uma obra. Trabalhar em design thinking, ele ajuda a integrar, né? Tem um nível de integração. E o scrum para dar velocidade. Se surgir o Google Drive, para registro, o quadro Kanban seria uma coisa na parede para colocar fazer, fazendo e feito. Porque aí, se tudo está muito claro, o que cada um está fazendo, a gente não precisa controlar, né? A própria transparência, o trabalho, ela evita a necessidade de controle e monitoração. A minha ideia, talvez a minha, uma das motivações que eu tenho com esse projeto, é poder criar, por exemplo, vídeos, textos online, com trilhas de aprendizado para as pessoas que também queiram reproduzir espaços mesmos na sua casa, ou trabalho, no colégio, em algum lugar. E esses lá estão abertos, a licença que eu te faço. Faz o que você quiser com eles, melhora a copia. A gente queria propagar isso sem esperar nada, então. Exatamente. Exatamente essa a finalidade. Sair do mundinho capitalista, shopping, celulares. Contrapor um modelo muito individualista de se organizar em sociedade. A gente incentiva a criação, formação, habilidade. E as escolas, em geral, têm uma postura muito conservadora, mercadológica. Mesmo nos espaços makers que existem, centralizam tudo, ficam incentivando as crianças a competir. Só reforçam o seu sistema. Eles não sabem o que eles querem fazer. De certa forma, a gente vai ter que mostrar para eles o que é possível ser feito, como deve ser feito, para que eles despertem o que pode ser feito. A gente tem que ter a paciência, tem que ensinar a técnica, para que eles possam brincar e ter prazer com aquilo também, e saber que aprendemos. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como foi a primeira atividade. E tchau!